Não começa diferente, não começa com música, começa com muita poesia. Essa música é em parceria com Kardec. Kardec mesmo fez um sofá grande na semana passada. De repente a vida faz sentido, porque encontrei o dedo do seu olhar. E eu vou ficar com o céu azul de uma canção. Doce e entre a música, você só me dá inspiração em tudo. Transforma a poesia em música, até esqueço as cores do mundo. Vamos agora, vamos já. O tempo não pode esperar. Quero o seu amor agora. O meu coração é o seu lugar. Seu coração é o meu lugar. Meu amor, você é a beleza. E uma ameaça de música e canção. Do céu no mar, na terra. Uma primavera cheia de inspiração. Doce e erudita. Você só me dá excitação em tudo Sou só uma poesia e uma música Esqueço as dores do mundo Vamos agora, vamos já O tempo não pode esperar Quero o seu amor Agora Meu coração é o seu lugar Seu coração é o meu lugar Meu amor, você é a beleza Uma correnteza de música e canção No céu, no mar, na terra Uma primavera cheia de inspiração Doce, boca e lúdica Você só me dá excitação em tudo Mas só uma poesia e música Eu só me dá excitação em tudo 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 Obrigado.